Música Vai começar o show do Grupo Tri Sei que você não vai perder Então eu vou apresentar Essa menina especial e sublimpa Salva de palmas pra Marina Pina, mina de mofina, cera cotina Esse é o Grupo Tri que tá chegando pra cantar pra vocês Música Tá começando o show do Grupo Tri Sei que você não vai perder Então eu vou apresentar Esse menino especial e sublimpa Salva de palmas para o Fê Venemê de mofê e cera cotina Esse é o Grupo Tri que tá chegando pra cantar pra vocês Música Já começou o show do Grupo Tri Sei que você não vai perder Então eu vou apresentar Então eu vou apresentar Esse menino especial e sublimpa Salva de palmas para o Ed Pede, mede, de mofede, cera cotede Esse é o Grupo Tri que já chegou pra cantar pra vocês Música Bom, bom, bom Bom, bom, bom já começou o show do Grupo Tri Sei que você não vai perder Então eu vou apresentar Esse instrumento especial e sublimpa Salva de palmas para o Banjo Banjo, banjo de mofange, cera cotanjo Isso é o Grupo Tri que já chegou para cantar pra vocês Já começou o show do Grupo Tri Sei que você não vai perder Então eu vou apresentar O meu amigo especial e subimpa Salva de pau nosso pro elefante Cantimante de mofante, cera cotante Isso é o Grupo Tri que já chegou para cantar pra vocês Já começou o show do Grupo Tri Sei que você não vai perder Então eu vou apresentar Essa plateia especial e subimpa Salva de pau nosso pro elefante Cera cotante Esse é o Grupo Tri que já chegou para cantar com vocês Tum, 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 tum Oi pessoal! Eu sou a Marina Eu sou o Ed E eu sou o Fê E nós somos o Grupo Tri E a gente está aqui para mostrar para vocês um monte de coisa legal Por exemplo, o nosso livro Brasil for Children E também o nosso DVD Os nossos livros A Sopa Supimpa, Ei 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 Vanderlei e o Pão 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 E o nosso CD Dia e Noite E se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal E também deixe o seu e-mail lá no nosso site para saber de todas as novidades Esse é o Portê que já chegou para cantar com vocês Até a próxima! Até! Sei que você não vai perder Então eu vou apresentar Esse menino especial e supimpa Salva de palmas para o Ed Pede, mede, dimofede, seracopede Esse é o Grupo Tê que já chegou para cantar pra vocês